E aí meus calanguinhos do mal, beleza? Estamos aqui para continuar a nossa campanha COUP junto com o Sr. Zang. Olá! Na última parte estava aqui sofrendo uma rebelião, deixa eu ver se dá para chutar todo mundo. É, não dá, acho que vou tentar esperar a gente atacar no muro então. Tem três turnos, senão a gente ataca o campo aberto. A Morgan está meio longe. Bom, esse monte de chuk-tac aqui, interessante para mim. Vamos lá, hierofante. Olha os desilados aí. Não estou em guerra com eles então. Repara... Marnição... Morgan, agora é só invocar uma mantícora. Se bem que não, coloca reservas. Quem precisa de mantícora quando você tem corvos? Mantícora, a mantícora é forte, pô? Gasta muito por vento e magia. Ah. Prefiro soltar mais corvos. Você já invoca do nada esses corvos? Ah, e esse caim aqui conseguiu usar a visão além do alcance e fugir da minha emboscada. Ok. E essa Alice que está aqui perto de uma greve? Bom, talvez você tenha mais um exército, pela sua força, como eu estava vendo. Mas... Eita! Que brutalidade é essa? Deu no pé. Alcanço? Ah... A presença militar ali está 2. Não, não. A coluna de Hopec. Ah. Acho que esse é o único exército que eles têm. Se você tem nós pavorosa, dá pra brigar. Mas agora que você recua, se eu ganhar você morre. Vamos lá começar chutando os Elfos Negros. Eu só sei de uma coisa, o Mr. President chegou em Chacoa. Ok, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse... Essa não é a unidade básica, cadê? O que a gente tem que matar a catapulta aqui são os cristais negros e os corsários da arca negra. Vou tentar pegar o máximo de alcance aqui. Onde que está aqui? Aqui os cristais negros... Aqui dá. A gente tem a catapulta aqui, dá para você deixar a sua. Onde que está? Aqui atrás. Cavalaria... Você pode esconder cavalaria nas árvores aí, que eles não vão ver não. Vai ficar atacando de longe? Por enquanto. Esperando chegar. Deixa eu puxar mais para trás. Pronto. Mira num cristal negro aí, vou mirar num cristal negro da esquerda. Não, direi. Eita, os malucos já vieram? Só que a máquina dá o primeiro tiro, aí eu dou um. Eu não vou nem tentar. Vai, 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 vai. Isso, garoto. Ah, agora eu vou dar mais um. Só que eu acertei. Vai, vai, vai. Duas, 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 duas. Ah, acertei. A árvore ali. Eita, o bichinho está bruto. Eita, cuidado com a cavalaria aí. Ah, aliás. Ah, agora pode ir para cima. Agora pode ir para cima. Sem parar. Vamos lá! 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 O general dele! Olha aí o escudo dele! Tem uma lança! Agora tem várias! Não gosto! Tem uma na perna dele! Pega! Pega! Nossa! Caraca! Pra que isso? Tem uma na perna! O que você quer de mim? Pesquisa! Pesquisa! Ah! Agora liberou a tecnologia dos elfos negros! Agora em vez de morrer! Agora em vez de morrer em missão! Os heróis apenas se ferem! Eu ganhei! Eu ganhei 50% de saques! Eu ganhei 50% de saques! Eu ganhei! 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 Para que possamos discutir essa situação grave com os defensores da cidade! Vença a seguinte batalha do exército com o exército de Nakai! Tributos dourados! Como peças de um relógio, os descansáveis piratas zumbis de Nuco Tor Harkon cercaram Itza e iniciaram um ataque total às muralhas externas, sempre tramando e conspirando como todos os membros de sua raça. Seu experiente contingente de mercenários Skaven está ajudando na conquista Com todos os truques pérfidos Que possui Nakai sabe muito bem que para previsuar a primeira cidade Garantir que o grande plano dos ancestrais Permandece em curso, será necessário Tomar ações rápidas, diretas e imediatas Eu vou ganhar um tributo dos dourados Que dá mais defesa, resistência global E habilidade passiva, tributo dos dourados Que me Que é constante e me dá vigor Perfeito Interessante Perfeito e sempre bom As forças aqui é basicamente ridícula Só os cão Escorbutoros Que é forte O problema é ver os ratos depois Para crescer os do caos Acho que seria fichinho Deixa eu só Trocar o nome aqui Nakai Júnior Ué, mudou o nome do Mr. President? Não, o do exército Ah, o seu segundo exército É Não sei se é automático O que mais? Não sei se é automático O que mais? Não sei se é automático É legal O Carlos pegou uma cidade ali, Forte Obersteire Aonde? Na província dos Von Karsten Acho que você não perdeu isso aí não Deixa eu ver Armadura Tô vendo que tem 20 guarnição, conseguiu ver o exército Armadura? Só tem a guarnição Tá caralho Só infantaria forte Quem é que tá ali? É o Carlos? Não, é um humano, Osternak Acho que ele vai tentar atacar Tem 13 ali, é difícil Tem um Outfit aqui Também tem essa cidade aqui embaixo Forte ali A facção principal do Carlos A guarnição não tá nada mais Deixa eu ver se consigo trazer meu vassalo ali Fica do lado, espera ele atacar que pega reforço Às vezes de 20 com ele Tem nada pra construir Esse aqui de minimal intenção Vai lá Ah, tá vai Nakai Jr, pele grossa Quem que é isso aqui? Ah, camaleão assassino E o Nakai Pai E o Nakai Pai O Nakai Pai Alcanço Não Tá de emboscada Ah, merda Ele não ia passar aqui, vai Também eu tô tomando tanta tripa aqui Vamos ver o que ele tem Orc Mercenário Negão Chaos Dwarf Warrior Meio com medo Isso aqui Isso já matou um pior Gordo Infernal Ah, tá Tem um Hobby Goblin Acho que é isso Ah, é fraco Mais duas De Chaos Dwarf Warrior Goblin Slayer Devastadores Centauros É quase igual a gente que você matou da última vez Centauros Rennerizados Deve ser isso E Ogros Escravos Tá de boa Também agora peguei outro Sauros Pavoroso Então Quando a gente achar um que esteja com aniquiladores Aí vai ser mais preocupante Ah, tá Ah, esqueci de subornar meu Pra passá-lo Surprise Surprise Death Poxa, Terra Ruim monta num Terra Dante agora? Ah, não É no outro bicho lá Cê tem Parodactyla Demorei pra aprender a falar o nome desse bicho É o Enxuvador O Link lançou a DLC Nunca consegui falar o nome dele É o Enxuvador Não é fácil de falar Ah, eu podia ter lutado, né A batalha de busca É Deixa eu espancar ali primeiro, é isso Melhor Ainda vamos nós Ah, é Pula, pula, pula De lá Quebra, quebra Daqui O que será que precisa fazer Pra eles confederarem logo? Atacar eles Ah, tá É verdade Esqueci Porque a máquina Ela dá um tico Assim Opa, agora preciso jogar Aí se não tiver nenhum bug na campanha Não é minha campanha Então Achei que ele tava indo colonizar ali a cidade Olha lá a Crack Drack Dá vontade de cancelar a aliança Só pra Só pra não precisar mais ver eles Tadinhos Isso aqui é um holofote por uns segundos Isso É, ele chamou você Tipo, o exército dele não tem nada O que tem exército desse vassal aí? Calando Cinco infantarias Bora Você vai abandonar seu vassal Tadinho Se fosse os anões Tá, mas seu vassal não vai se matar Mas a gente tá nascendo do lado desse inimigo Então Ele tá nascendo aqui Ele tá lá, né Eu não posso controlar as unidades dele não Não Calando Verde Vou dar esse aqui pra você Corre lá, velho Vou dar esse aqui pra você Vou dar essa lamanda que você gosta Aí eu fico com esses bichos verdes aqui Paguei um só Certo Partiu Guerreiro de alabarda Isso aí não vai dar pra vencer não Ah, não esquece que você não tá jogando com o Nakai É, mas isso mata o cara aí É Esquenta não Não faço duas vezes a mesma coisa Eu acho Vai, bem doente Posso voltar aqui? Ah, mais uma matilha Estou invulnerável por 20 segundos Enabalado Chega esse aqui Filha do caldo Vai lá Deita esse fogo aqui Que o bichinho é poderoso Não dá a volta pra ajudar o cidadão ali É, a unidade de vulnerável é a dano Deixa eu invocar esse bichinho aqui Até que aquela cavalaria ali já era Hoje Hia Ete Chega 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 E Chega Chega Apenas aquela cavalaria que corre ali já foi, né? É, estava tomando projeto o tempo inteiro dos caras Também nasceu o Elaminador de ali, a bunda ali Vai, Nakai Junior! Eu escolho você É, vamos errado Eita que o maluco, o exército do maluco está cercado lá e está lutando Olha aqui seus cachorros Eu não sei, parece que a Y sabe quando a gente manda alguma unidade atacar eles Será? É 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 Chegou na cotovelada de novo ali Você tá perseguindo uma coisa aí Ele tá fugindo Tinha querido o caos lutando, mas já foi Já foi Então, prova que você chegou na cotovelada do maluco lá Porra, maluco Eu só não sei se a guarnição vai voltar, né? Você consegue atacar no seu turno e vai estar fraco Não, porque eu já fiz isso, de pilhar e sair, daí a guarnição inteira volta Não, ela tá mais fraca, você vai pegar reforço dele de novo e você resolve automático Quando você vai pilhar, ela vai reduzir o nível da cidade Aí, o cara tá aí Vem atacar aqui, ó Encostou a cidade ali até Obtive a lâmina de obisiana Mais 20 de dano perfurante Opa, aumenta Finalmente Finalmente, porra Só ganharam aquelas bandeiras reluzentes Nossa, a força aqui dos servos do caos comparada com a minha Meu amigo Opa, vai vir me peitar, é? Vem, vem porra Vai ficar aí na emboscada, hein? Migração de hobgoblin De novo Ixi, nação exército do lado do Nakai Jr. lá, velho Segredos da feiticeira sombria Assim como o fogo atrás dos mariposas Os segredos arcanos despertarão os demonefastos Tá, coloca agora Deixa eu ver Esse aqui dos scavens Vai ganhar boas contra infantaria Investida e experiência Aqui, ó É... Migração de hobgoblin Flageladas as terras negras, bandeiras hobgoblins chegaram às fronteiras mais orientais do velho mundo As coisas astutas e estrelas soeiras Estão tanto soldados escravos como grupo de assalto rápido para explorar a área Então, nasceu um grupo provavelmente de hobgoblins do lado do Nakai Jr. lá Tomara que seja só goblins Parecia um servo no caos aqui Ah, então Mas é dessa facção mesmo Do hobgoblins? É Uma afronta dos deuses Uma afronta dos deuses Eita Calma aí, ó comate Até fecha o olho, velho Espada de anti-heróis Reza a lenda que essa lâmina foi forjada em uma fornalha amaldiçoada e terminada no corpo sangrindo de um campeão moribundo Aquele espada do Game of Thrones Que você tem que atravessar a pessoa Para forjar Que a série cagou para isso Mas enfim Cagou para tanta coisa aqui Coloque Coloque uma carruagem para você por enquanto Para perseguir os arqueiros Aqui, coloca isso Caraca Cuidado Cuidado de ir Esse recurso aqui É já que não te deram Um marco De Nagarone Ou de Hagraef Vamos pensar, né? Morgan, para onde eu vou mandar você agora? Hummm Você vai lá Você vai lá O que? Nada Eu vou terminar de matar essa galera aqui primeiro Eu não estou conseguindo ver aquele negócio branco ali Foi isso que ela disse Ai Crescimento Reposição Melhor esse daqui Aqui Tá Nagarone Dá para colocar level 3 Vamos fazer isso Algum lugar aqui A ordem pública está extremamente baixa Que devemos preocupar Fora o lugar que já está com rebelião Gronde Não é gronde Vou ganhar 900 Esquaduro Melhor não tirar não Tá 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 Na verdade eu acho que vou destruir essa facção com o meu segundo exército e levar a Morgan lá para cima, que ela consegue bater na outra Mais fácil Essa aqui já está bem fraca Beleza Provavelmente nesse turno eu seria atacado pela rebelião Se não Se não eu vou lutar em campo aberto Se não eu vou lutar em campo aberto Criado move-se contra o inimigo Ok Cadê? 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 O Nakai Junior vem E aí o que tem nesses exército aí? Vou ocupar O Duke está do seu lado mesmo Ah tá Por que você foi para o outro lado? O Nakai Deixa eu ver Orcs negros negão Hobby goblin sneak gif Deve ser isso Orcs escravos Hobby goblin cut-trout Dá para bater Goblin slaves Normalmente é automática né O problema é a cavalaria deles É só montador de lobo é fraco É só montador de lobo é fraco Sim E aí tem mais um Hobby hound ravagers Parece mais forte E wolf riders archers Nossa Arqueiro não É infantaria de lobo Cavalaria de lobo dos goles é fraco Comparado com os vendedores que tem Arqueiro bom é arqueiro morto Então mata Não gosto de arquivo Só colocar os pontos aqui O herói não se moveu Ah tá Mr. President Onde eu vou mandar o Mr. President? Show Eita Onde eu vou andar lá no deserto de Esqueci o nome dos malucos Os riz da tumba? É Só para liberar aí as facção Para você fazer comércio Então temos duas batalhas Vê o que você quer lutar O que você quer resolver E vai Feito maluco Escravo Ork Não Vamos lá Deixa eu ver Força da arma Tempo de recarga Ué Dando a resistência A distância Vai pro O herói Tirando o escravo ogro ali Acho que não tem mais nada forte Pega o lanceiro aí para você contra-ataca o Hugo Tá do seu lado hein cara Tá do meu Tá no meio É Vai pro seu lado Eles não gostam de ouvir me atacar Estou pronto Fica aí assim O que é se ele te dar o herói Certo? O que é que você está aprendendo a falar Homem-Lagartos? Aham. Está bonitinho esse canal. Vou jogar esse aqui igual a Age of Mitola. Você decora as falas dos caras e fodeu. Eu acho que não vai adiantar, mas está bom. Eu vou jogar eles. Eita porra. O bichinho está um bruto. Os lobos estão enchendo saco dessa lamada ali. Estava difícil de usar. Cadê? Estou tentando pegar eles aqui. Vou deixar uma das invulneráveis e ela te ajuda. Eu gosto da descrição ali. Não se aplica a unidades que foram invocadas. Mal sabe o jogo que tem um mod que a unidade invocada não toma dano. Eu acho que é um mod por isso só, né? Não dos meus mods. Ah tá. Por isso que eu estou falando. Tirando os ogres aqui. O general dele já era. A Kai Jr. fazendo... Fazendo história. Cotovelada. 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 Isso garoto. Ainda perseguei um pouco. Os orques negros aqui. Os orques negros aqui. Tá bruto. Isso. Dá rasteira. Dá rasteira nele. Para não. Para não, salamandra. Ah, deixa eu ver. Mais uma salamandra aqui invocada. Do nada, né? Aparece uma salamandra para comer ele. Aí que é bom. Eu confio. Só tem 4 ogres. Acerta eles. Acerta eles. Ai, vai. Vocês estão no alcance. Cospe. Não. Eles vão chegar na linha. Vai. Eu não acredito nisso. Não cuspiu. Ah, fugiu. O que é que falta aqui no meio? Hobby Goblin. E... Orque Slave. Vamos pegar esses hobgoblins. Atire. 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 Esse cara sumiu do nada. Eu estou vendo eles aqui. Ah, tá. Eles passaram. Alguém passou ali. A bandeira não funciona igual no medieval. Infelizmente. É. Dois mil de renda. Tá bom. Vou ganhar mais 1.500 agora, eu acho. S9 mortal. S9 mortal. S9 mortal. S9 mortal. S9 mortal. Acho que os calangos... Uff. Achei que os calangos ia morrer. O primeiro ali, né? O primeiro ali, né? A máquina só quer matar meu exército mesmo. Não, o meu aqui tá de boa ainda. Se fosse o meu... Se fosse o meu... Eu acho que o segura já perdeu a metade da vida. A campa. O segundo ali, né? O segundo ali. O segundo ali. Depois eu começo a buscar aquele dado. E... Pra diminuir a... O segundo ali. Você vai resolver automático? Fazer a batalha de bosta? Ah. Tem a outra batalha. Tá indo também. O outro ali. Tem 14. Só. Deixa eu só dar uma olhadinha Estou na K aqui? É, tem 14 Acho que dá para você resolver o automático e fazer a batalha de busca Faculdade Esse cara falando de faculdade, esse cara é culto demais Esse cara é culto, né? Matou o Dalsim Yoga Fire Yoga Flame Acho que nenhum dos nossos inscritos vai entender isso Ah, entende sim É o cara que estica o Street Fighter Vai na K Perto que o Dalsim é o único cara que estica as coisas em caminho É a primeira lenta, acho que eu já vi Os caras que tem poder de elasticidade em quadrinhos, os caras é muito rápido esticando as paradas Aí ele não, ele é em slow motion Então partiu fight O que a gente vai buscar agora? Talismã Ah não é Tá caralho Tá salvando, eu não consigo clicar em nada A reforça é um pouquinho forte Nossa, tem dois do Tegodon do Sagrado Viu? Então eu não consigo clicar em nada Salvei Também não tá aparecendo pra eu clicar ali em baixo Mas eu não cliquei ainda em travar a batalha Ah tá, você só teleportou Perfeito Tá tudo bloqueado o botão aqui em baixo Ele tem um pouquinho de reforço, né? Eu não tinha visto que era cena lindária os dois Eu não tinha visto que era cena lindária os dois Só que os dois reforços que a gente tem ali estão meio pra aqui Só que os dois reforços que a gente tem ali estão meio pra aqui A gente pode estar comendo já Plow Nossa Não tá, né? O pior é que é o exército mais forte que a gente vai enfrentar, né? Pois é Ah caralho O outro exército do Skaven também é forte Eu acho que ele segura bem Só que tem duas bombinação lá Crias de cadáver Vamos lá Será que libera o Sr. Croak pra mim? Essa é a missão dele? Não, é outra batalha Ah não, a do Croak eu não vou conseguir liberar, eu acho Mantenha a presença do campo de guerra O exército de Gorok do Xiltepe precisa sobreviver Valeu, falou, partiu Partiu aqui A questão tá bonitinha em linha reta Sabe o que significa Significa que a gente tem lá que chutar a cara deles Significa que a gente tem lá que chutar a cara deles Cadê o Gorok? Que lindão, maravilhoso Sedução Eles não tem artilharia aqui? Nesse exército? Tem morteiro Ah, que ótimo É, morteiro nessa distância que eles estão Vai pra cima deles o Gorok Vai tomar tiro de sniper aí Pior que o Gorok tem que sobreviver aquele corno do caralho Um dos dois tem, mas a gente tem que correr ali A do meio tá arregaçando Então, sobrevive Tá arregaçando eles ou tá arregaçando eles? Ele tá arregaçando eles O lagarto tá arregaçando Vai totó Desce esses voadores aí Acertei de lado Não, acertei porra nenhuma Não, acertei porra Eles se mexeram Como diria Mushu no filme da Mulan Como pude errar, eles estavam tão perto Eita aí o Leviathan Vou mandar Vou mandar Os voadores lá do outro lado Aqui nem precisa mais Aqui nem precisa mais Morqueiro neutralizado Morqueiro neutralizado Dois marcando deus Não ia morrer nem Fudendo pra esses zumbizinhos aí Só o Gorok Da que o exército tem desvantagem Da direita lá? É, mais longe Deixa eu... Tomando os voadores lá pra pegar os... Ih, chegou o reforço ali Deu Gorok Beleza O Dr. Hark está se aproximando com a força principal Aí é zoeira Aí... Fomos surpreendidos Tô mandando uma galera pra lá Guarda a profundidade Caralho Nossa batalha tá basicamente inteira Então Sim Muito boa Você não consegue invocar mais nada agora, né? Tá Consegue invocar mais alguma coisa? Por enquanto não 40 segundos Tem um... Um canhão lá atrás Pra derrubar Aonde? Aqui o exército que veio principal E eles tem dois quilômetros de Necrofax Pra ajudar, né? Ótimo Passa caro nada Só que as minhas unidades blocadas ainda estão aqui Dá a volta por esse lado aqui, ó Dá a volta por esse lado aqui, ó Opa Dá a volta aqui, ó Dá a volta aqui, ó Ó Com elas As duas invocadas que você fez Tem que demorar um pouco Estou chegando, Gorok Vai, vai, vai Ele ignorou a gente e tá indo direto pra cá? Mais ou menos isso Tá parado, na verdade Então tá toda ali então Estão se mexendo legal, cara. Deixa eu invocar uma salamandra lá no... Não, 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 não. Se eu invocar lá, ela foge agora. A gente já tá chegando lá. O Goroc eu já tô lá já. Os voadores. A hora que você vai lá eu invoco então. Pode mandar, o Saurio tá lá já. Será que segura ali pra eu poder invocar a magia da... Eu tenho? Não, não, não. Não, não. Cuidado ali que eu tô invocando um negócio. Se chegar a tempo, né? Desculpa... Não vou apagar o artilha deles já tá bom. Desculpa... O Saúrio... O Nakai tá... paradão... Chegou a ajuda do outro aqui O Skorahawk tocou o louco lá também Ele estava sofrendo com os Sniper lá, mas eu derrubei eles Vou curar o Sauri O que é isso aqui? Corrente de raios, vamos ver se é legal Cuidado, essa magia a gente acertou Ah, é o Vortex Eita carai, você está mandando um Sauri lá Cuidado Mas é bom, você lhe aguenta Cadê? O que é esse bicho voador aqui? Ah, é o Lucas Harford Lucas Harford Lucas Harford Você não escuta comigo Você não escuta comigo Ah O nome dele agora ele está Eita carai Eita carai Eita carai Você está dizendo que eu estava falando errado É assim Não é Lucas Harford Vamos ver Vamos ver O Skorahawk tocou o louco E o outro maluco também Tudo certo O que é que falta? Não, vencemos Você falou que era mais fácil que a outra batalha Tem reforço Como é que se você não tivesse reforço? Hum? Como é que se você não tivesse reforço para tudo isso? Ah, batalha do Kroak não tem Praticamente Uma coisinha pequena É Aí nos últimos meses eu perdi uma grana Acho que uns 150 reais Só esse mês eu não consegui pagar o negócio Meu cartão mesmo eu estou com 200 reais De dívida já No mês que vem já vai Para mais um pouco Vixi Travou aqui meu gravador Pera aí Vixi 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 Grava! Não está gravando E aí, o especial de 500? Tá, agora voltou. Especial de 500? É. O que é? Não tem que querer, é sua obrigação. Ah, tá. Vou seguir aqui. Ah, legal. Violando fronteiras. Ah tá, eu violei a fronteira de Itza. Foi bem necessário, Kai. Imagina, abrir um portal e aparecer um exército de 20 pessoas. Com dois Sauros pavorosos. É para dar um pouquinho de medo. Nakai está com menos da metade da vida e vai recuperar em 1 turno. Né? A posição aí está boa. O que é que eu vou tirar? O que é que eu vou tirar? O que eu vou tirar é o Kloxgore. É porque eu quero voador de volta. Ah não, peraí. Não sei se consigo recrutar. Eu tenho que fazer outra construção para recuperar. Próximo plano eu faço isso. Nakai é o andarilho, ganha mais ponto. Líder de caçada. Óbvio. Mais ataque para Sauros pavorosos. Será que compensa? Será? Sim. É só isso. E eu ainda não consigo fazer o rito despertar. O que falta? É o controlar 20 unidades. O que é isso? Ué, esse já tem. Eu sei. Bugou. Na hora. O que acontece quando joga campanha comigo? Terra ruim e seu tablet. Ah. Faxão da Arábia aí. Flaming Cimitar. Olha os despertos. Por que ninguém vai atacar eles, hein? Os barnes são meio fortinhos. E muito rato por aí também. Atrapalhando. Mas tipo, o rato se atacar no início é bem fraco. No início, né? É. Mas a máquina nunca vai atacar no início igual a gente faz. Ah, tá. O Manfred já tá com um dragãozinho ali. Eu vou desenhar essa linha toda vez que chegar aí que corro, né? Cadê a linha? Aí... Tem que mostrar o itinerário. Pra que a gente consegue fazer ele declarar? A guerra alguém? Talvez é pra convidar ele pra uma guerra, mas aí precisa de bastante dinheiro. Eu só tenho 6 mil. E acho que ele só vai acordar mesmo que você declara a guerra no jogador. Porque é só assim que a máquina acorda de verdade. Deixa eu exerir um pagamento só porque eu quero. Beleza. Apresentinho. Teto Eco. Os teto Eco é um chifrudo? O Teto Eco tá montando um gelo dali. Pra mim sempre ficava na cadeira de islam. Tipo o Matamundi? É. O único caramba que monta numa cadeira de islam é que o bicho é sinistro. Se não me engano ele invocou um dos antigos em batalha. É. Algo assim. Algo assim. Vai lá Crack Drack. Falta de jogar com os anões também. Tenho isso toda vez. Oi? Tenho esse problema toda vez. É tão gostoso ver as artilharia arregaçando os caras. Então você vai gostar ainda mais de jogar com os anões do caos. Ah? Você vai gostar ainda mais de jogar com os anões do caos. Ah não. Não caiu né? Não. Apareceu aqui aguardando os jogadores. Outfit de Kalango. Outfit de barco. Cadê o desafio que você falou que tinha aqui? Qual o desafio? Os guerrilhos do caos. Calma. Tem muito exército ainda. Você ainda não pegou nenhum que tenha aniquiladores? Já foi 3. Já foi 3 aqui. A Kalango está cedendo. Pior que foi um desses aí que me matou na minha campanha off. Estava aqui lendo sobre o Teto Echo. Falando aqui que os homens lagartos nunca perderam uma batalha com o Teto Echo presente. Quem é o Teto Echo? É o cara que eu estava falando aí que monta na cadeira. Ah tá. E reconhecendo a habilidade única de Teto Echo, os Slam Sacerdotes presentearam o Skink com seu próprio palanquinho para carregar o corpo frágil do astromante chefe. Ele é basicamente o cara que faz o horóscopo aí dos homens lagartos. Dá pra jogar com ele ou não? Dá. Isso é de mod? É só você usar minha coletana. Céu ou limite? Tá. Tá, Morgan vai lá pra cima. Nossa, o cara não me atacou. Tem mais um turno ainda. Vamos ver... Senão ataca no próximo. Pegar onde, constrói tudo aqui, aumentar a renda e é isso. Pode ir. Trigo destruída, chegada das manadas ululantes. Está indo do seu lado ainda. Agora posso fazer. Nem vi. Deixa eu ver, líder da caçada de novo. Ganhei mais um ponto. Será que eu tiro o Bastiodonte ou não? Agora você devia tirar a sala mananciera. Eu gosto dela. O Bastiodonte tem mais utilidade que ela agora. Ele é mais uma unidade de suporte do que de ataque. Passa dois turnos para recrutar. Não. 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 Eu acho que tem um rato aqui. Acho que é mais caos. Deixa eu ver se é aquela guarnição de gigante. Tem uma rebelião de lado de fora. A rebelião eu vou bater. Só para ganhar pontos. Eita. O cachorro entrou na sua casa mesmo. Tão bruto. Tão bruto aqui. Sim. Rona ajudou a facção do caos para a rebelião. Mas não ia atacar. Talvez sim, pô. Talvez tem que machucar um pouco a guarnição para você atacar depois. Aí... Você vem aqui e ataca eles. Próximo turno ela tá. Em auxílio. De novo. Escorregadio. Ganho mais defesa e velocidade. Que parada é essa. Dano do Projeto? Nossa. 440. Um pouquinho bruto esse dano do Projeto. De quem? Do meu herói. Um calango assassino? É. Sniper Shot. Causa dano perfurante. Forte contra combatente individual. Boa perfuração. Parece bruto. Ah, eu posso recrutar mais alguma coisa. Posso colocar aqui de manutenção de novo. Colocar de crescimento, né? Taxa de reposição. Tá. Dá, mas não agora. O do Outfit. Tem uns trocadinhos aí? Uns trocadinhos um pouco. Tudo mal. tem um pouco. Deixa eu ver se consigo achar alguém aqui para fazer confederação. Opa. Tem. Tem. Nossa, bem longe, hein? Só pra ver o que acontece Explode o jogo Sabe por que das dúvidas? Não salvar o jogo? Tem um mês que possa acontecer Ctrl S aqui Salvou? Sim Então... Ele deve virar tudo no seu vassal Tá Rejeitou Pagamento Da 1000 Rejeitado de novo Vai estar alto agora? Tá razoável Deixa eu ver se eu oferecer tudo o dinheiro que eu tenho aqui Acho que ele não vai aceitar de qualquer jeito, mas... Ele quer que eu participe da guerra Vê os outros aí Vê os outros Vê os outros Vê o seu tom vermelho Talvez isso é só questão de melhorar a relação, então, pra você conseguir Já tá 89 Você já tem o que com ele? Pago de inagressão, as tropas, aliança Aliado militar Tem mais nada que dá pra pedir aí? Só pra me juntar à guerra Com quem? Com o plan Sarnento Junta, velho Pelo menos aqui é a relação Coloca aí, sua confederação e dinheiro Não quer Então, só uma guerra Última tentativa Não Então, a gente ama Não sei porquê, mas eu sempre tento só a confederação depois que chega a 200 Normalmente dá certo Essa aqui a relação tem que ser alta Apesar que eu tô com 325 de relação com o Rony E não consigo fazer aliança militar com eles Porque eles estão muito ocupados fazendo turismo Ah, tá Não, na campanha off Ah Se eu ter a ruim perder esse exército aí, provavelmente ele vai querer confederar com você Só tec ele? É Passa, agora que eu fiz aliança com esses bichos, eu vou ter que ficar vendo a rassunidade deles O Malos quer paz Ah, nem tomou todas as cidades deles aí ainda? Dele eu tomei sim Eu falei pra você que ele fica só naquela ilha lá agora, do outro lado do mundo Ah, não Tô confundindo o Hargraef com É, o Hargraef é a facção dele, a que eu tô atacando aqui é Clarkaronde, a vermelha É Clarkaronde, é Expedição no Mestre da Caça Ah, dá uma olhadinha, é legal para jogar com ele A do Marcos? É? É bem difícil no começo, porque lutar de espadachim contra guerreiros saura é complicado Um pouco né, nada que o Mago não resolve Se eu tiver Mago né No começo não É Pior que eles liberam muito rápido essas tropas de salvo E quanto mais você invade a Lústica pegando a cidade deles, você vai aumentando o negócio que é o nível de agressão mecânica dele Quando o nível de agressão chega no máximo, aparece um exército dos ovos lagartos full stack para te atacar Que ótimo Que é como se ele estivesse tentando expulsar você da Lústica Por que não Clarkaronde? Por que Clarkar? Não sei, vai ficar uma pergunta difícil Ah tá Clarkar é coisa de Skiven, aí você quer falar Ah não, se a gente colocar Clarkar, a gente vai ser rato, então eu vou colocar Clarkar Ah, faz sentido Ah, foi só eu falar né O que? Olha lá, evento global Confederação É, pra Tonya e os erros de Tiga acordaram, eu acho Porra, os carros estão invadindo Nossa, é verdade, eles estão invadindo O que ele vai fazer? Vai mostrar o outfit Não, tem que confederar Será que eu nunca vi a confederação de Maremburgo? Não foi o que aconteceu não? O Império tá com o Maremburgo Não, sim Quando eu jogo com o Império, nunca acontece Ah, aí não Se você estiver enfrentando o Império, eles fazem aliança em cinco turnos Se você estiver jogando com o Império, todo mundo se odeia Que nem Stirland, nossa, eu tinha raiva de Stirland Eu jogava com os vampiros e atacava Stirland O que acontecia? Confederação Ah, agora ali naquela província que ficava Stirland Ainda tem Stirland, né? Só que a província deles dá uma aumentada E a cidade do Muti ali é uma cidade isolada Tipo, uma província de uma única cidade E nessa cidade do Muti é onde fica a facção dos... Seria os Hobbits Só que são os Hufflings Era os Vons Hars, que ficavam ali? Não Ah, não, não O Muti é o... A província vizinha Era a cidade sem muro Do Stirland Isso Aí agora ali é uma província de uma única cidade E ali fica a facção dos Hufflings Que são os Hobbits do Warhammer E já tem nessa coletânea de modas Tem tudo ou só tem eles ali por enquanto? Tem os Hobbits Tem facção que tá jogada Tipo, a minha, dos Hobbits, da Arábia Dá pra jogar, mas não... Tá meio zoada ainda É, da Arábia e essa aqui, por exemplo Não tem árvore de tecnologia Mas tem unidade Tem senhora customizada Então dá pra jogar tranquilo Não, você viu ali no... Na cidade do Volkársten? O que? Deixa eu ver O que houve? Então, o que você foi falar ali Eu fui dar uma olhada Tem o... Schwarzenhafen Ah, agora eles puxaram o Eisenhaten É porque... Lembra que eu tô com o Mod Que quando você coloniza uma região Que pertence a outra cultura Quando ela pega essa cidade Ela muda pro nome da facção dona No caso Ah, não, sim Então ali seria o Mut Então, ali seria o Mut Nesse Eikenshafen aí Aí provavelmente os vampiros colonizarem Mudou pra Eikenshafen Desafiante do coro É o que você tava falando, né? É, e essa facção tem um pequeno probleminha Que eu já passei com cara do Mod Pelo que eu vi, ele não arrumou ainda Se você colocar o Mod Se você colocar uma dele no seu turno Você vai ver que você não consegue atacar Só o Império que tá em guerra com ele que consegue Hum, você não pode declarar a guerra? Não Ele nem aparece na diplomacia Desafiante do coro Vou ter que dar uma olhada Essa é uma facção que aparece Tipo quando você tá jogando de Norsk Que você faz todos os favores E aí aparece esse cara Pra te desafiar aí A ser campeão de Norsk Então é meio bugada Pra outras facções Eu recomendei pra ele usar Outra facção do caos Mas ele ainda não mexeu nisso Hum, tá, pode ocupar Ah, os reis ainda não pegaram Essa progressão é chave Aqui, negar onde Ah, eu tenho que atacar essa galera aqui Senão eu vou perder a minha guarnição Essa é meio tretinha Tem que deixar um exército cuidando aqui Eita, caralho Perder, perdeu Ah, tá, pega esse Esse, esse, esse Esse, esse, esse E esse Eu te dei três Album Warband Ou foi duas? Um cara de escudo ali Um de arma grande E um normal Ah, tem ali pra dar dois Sabia que você consegue arrastar as unidades? O que? Um negócio? Mudar elas de ordem? É Sim Eu descobri ontem Tem uma esquema Parece que se você arrastar elas Por exemplo, se eu colocar aqui ele em primeiro Lá na esquerda Depois eu colocar todas elas em linha reta Aí ela faz a ordem que tá ali embaixo Também tem isso Será que a cria do caos é mais rápido que a cavalaria? Que a cavalaria não Não tem canhão, não tem arqueiro Só o cachorro Pronto Tem um saltador montado também Aham Um saltador montado é a primeira coisa que você pretende eliminar ali Deixar os arqueiros da cavalaria brincar um pouco Quando eles vão dar uma volta aqui com os cachorros Essas cria do caos putas Esses javens são muito bons pra derrubar a cria do caos também Ah, eles são mais lentos Se eu jogar ali na frente, acho que eles morrem Não, 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 não Só em, só em, só em, só em Porno Safado Pilantra Olha, eles perseguem a cavalaria Por favor Chegaram aí Ah, eles tem magia, que delícia Cuidado que o cara tem magia, olha Que ótimo Cuidado, eu derrubei tudo Do meu lado Vai cachorro Boa Ah, merda Ainda bem que eu tirei uma tropa dali É... O cachorro está acertado Ela está batendo na cavaleira dele até chegar o general. Carruagem, deve ir para outro lugar. E agora? Caralho, o guerreiro do caos ali está meio espantando. Acho que o cavaleiro voltou. Vou dar um charge aqui. Uma magia. Consegue aí cachorro, soltei solteador. Ok, vou entrar para vocês. Deixa daqui. O que é aquilo ali? Mago? O senhor do caos tem magia, não fica bem que ele é só maga. Ele é ford, está aí corpo a corpo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os cavalos estão prontos! Carruagem! Seu comandante! Deixe-se voar! Carrega-se! 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 Deixe-se! Carrega-se! Eu acho que essa guarnição foi... está muito overpower para a gente enfrentar Passa o lado aí Está muito bom não, mas também não está tão ruim E eu quebro inteiro Para a senhora Atenção 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 Vai, beleza. Vamos acabar a munição da arqueira. Correu, correu. Persegui aqui agora. Finalmente que buço. Verdade dele. Acho que a magia dele acabou. Acabou de jogar ruim. Vou falar que a magia dele acabou. Acabou de jogar ruim em mim. Carcegue aí cachorro. Acho que dá para ganhar ainda. Charge nas costas. Isso garoto. Charge nas costas do mal. A magia do carro do outro lado está com mais vida. Vamos ver que no próximo turno essa rebelião vai estar com mais. do exército. Quase aqui. Um está ótimo. E aqui... 22. Se ficar só o general vivo está ótimo. Três, três e um deles. Não sei nem se ele não vai conseguir matar esse general. Ele vai correr porque ele está sem exército. Ah, tá. Vamos ter para ele acertar aqui. Quase sim lideramos. Vai. Tenta pegar essa galera aqui atrás. Minha está mais longe que a sua. Eu acho. Três Guerreiros do Caldo ali. A gente não venceu por quê? Ou já venceu? Já venceu. Só perseguindo agora para voltar ao mínimo possível da rebelião. Minha acelerada aqui. Toma uma colher para não matar o general. Não sei se vou alcançar aquele ali não. Ah, se não dá de boa. Tentou. Três e um deles. Nossa. Na hora que eu estava chegando ele passou na linha aqui. Acho que tá. Se está perseguindo. O que é que tem aqui? Tens o guerreiro do Caldo. Tem um general deles. Tá tudo perto da linha agora para eu perseguir. É bom. Tá tudo perto da linha agora para eu perseguir. Ah, ele não mata o general! Fazer o que né? Não é treta né? Mas é! Sobrou só dois carinhas, vamos deixar aqui um... deixa eu ver o que tem de diferente aqui O meu outro mago é da luz, só para não pegar um igual Deixa eu ver, vai dar luz, então vamos pegar um outro Então vamos pegar um da vida, outro Sawyer Olha o Greenpeace aí já Salve as crianças do Carlos Que magia esquece? Ah, olha só, os caras tem magia própria a facção, não sabia Não gostei, mas vou deixar vocês Espera que esse senhor é feio que só moleste Deixa eu ir para trás Deixa aqui um cara desse, mais um cachorro e mais uma infantaria Dá um doido desse Malo que bonitão aí Parece que encontra ela no lixo Para você Para você, que fica na carruagem também Você está enfrentando o Elfo Negro Você não tem nenhuma tropa que tenha armadura? Tem Esse aí tem 5 de armadura Qual deles? Seu mago ali A gente vai enfrentar o maluco 100 de armadura Mas eu quero ganhar dele na magia Meu general de armadura já está lá embaixo Ah, está aqui, acho que 106 de armadura, está bom Florese já mexe todo mundo Então Aqui dá para fazer nada Então melhora só esse porto Vou aumentar 50 também Você vai gastar o que? 1500? 1000 para ganhar 50 Em 20 turnos você recupera tudo isso Vai lá Missão emitida Seja bem sucedida na tentativa de assassinato Contra Borgut Facebiter Tipo É um herói dos Orcs aí É Não vou nem conseguir chegar lá Imagina matar o maluco Ainda estou recrutando aqui para o Nakai então Eles não vieram atacar aqui? Não É assim agora? Tem uma coisa ali ó Ah né? Ah né? Krugheim Homezinho aqui feio, tá molesto Lensburgo Olha, eles tomaram aquela cidade ali do caos Sim Sim Será que vai cair, vai É coisa para acabar o... Sobremendo aí Tem 4 cria do caos aqui My Thrawnor's Cano My Thrawnor's Cano My Thrawnor's Cano de Gelo Não querendo me sacanear Ok Dá para fazer Raiding? Eu não tenho Raiding Só emboscado Tem seus amiguinhos do Pontão dos Escombras também Os Femirs Onde? No topo do Império lá Tá no esses Eu não tenho como chegar lá Ah, então vai para depois mesmo Ah tá Onde? E eu também não posso recrutar Outro exército aqui Mas não, eu posso Legal Não dá para construir nada E no Nakai, acho que também não Eu tenho 6 de excedente O maluco ganha muito excedente O que que você está recrutando no Nakai mesmo? Ahn Dois Terradont eu acho que amando Não Es... Montadores de Bicho vermelho aqui Esse mesmo Sabia que você ia me entender Estamos praticamente conectados aqui Agora o culto de Sotek não quer O Warhawk está com uma cidade e também não quer confederado Não tem nada para fazer Posso encher o saco do Império? Não atacando eles está ótimo Por que não? Por que eu? Elfo Negro Elfo Nobre Elfo da Floresta Eu não achei o Império ainda Ah tá aqui Mas tem duas cidades? Ah não 16 Pagamento Exegir Quase consegui Espera aí 1000 1000 Ah beleza Ranquei 1000 deles Mr President Ordem dos Mestres Feiticeiros Ordem dos Mestres Feiticeiros Ah tá Qual que é a dificuldade de jogar com os Mestres Feiticeiros? Acho que estar longe dos amiguinhos Elfos Nobres Ah só isso? É no... É no mesmo lugar que ele nasce Você tem o Ikit Garra do seu lado também ali no olho do vórtice Que é meio chatinho de matar no começo porque ele tem a bomba nuclear Tirando o Ikit Garra acho que eu não vejo mais nenhum problema que os piratas também são fratos Elfos Nobres no geral não tem muito problema pra você jogar Porque as fatalezas dele até as iniciais são boas até o final do jogo Tipo os... 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 Ainda que eles tem um negócio que é... Acho que é maestria... Suprema Não sei Alguma coisa assim Que... Enquanto eles estiverem lutando e vencendo eles ficam ganhando bônus de batalha lá Liderança acho que vai estar corpo a corpo Então tipo... Eles não tem nenhum problema E ainda parece que é muito difícil lá no ano Se for um problema também o Teclas não é um guerreiro excepcional de corpo a corpo Mas deve ter magia então Sim... Ele é um dos melhores magos Um dos melhores magos que inclusive ajudou a acabar o mundo de Warhammer Mas... Tudo bem Ajudou a acabar? É Tem um negócio lá em Midland Que é a chama de Urik Que é... A chama de Urik é... É tipo um fogo que... Queima quem não é puro, digamos assim Algo assim... Entendi... Bem genérico E ai... No fim dos tempos né... O Tyrion já estava morto O irmão do Teclas E ele falou... Pô... Preciso ressuscitar meu irmão se a gente quiser sobreviver a essa merda né... Ai pra ressuscitar ele ele teve que usar essa chama de Urik E no momento que ele usou a chama de Urik Midland caiu E ela nunca tinha caído na história Para os guerreiros do Caos Nosso caralho Ai depois que Midland caiu eu não tinha mais defesa Ah mas você falou que a... E o Caos ganha na história Sim Todo mundo morre Ainda aparece lá o maluco A galera no meu chat fica brigando pra ver quem morreu o pior Ah tá Tipo assim... Ah um rato te matou Pô você se matou Ah eu te matei Muito legal Muito legal Eu morri pro cara que lançou... Eu no caso o Thorgrin Porque o pessoal fala que eu sou o Thorgrin Ou o anão lá que fica no trono Eu morri pro Skaven que lançou agora O Somuceifador Snitch O chefe dos assassinos Ah tá... Lá no final do... Isso Inclusive se você quiser jogar uma companhia com os Skaven A mecânica dele é bem divertida Isso... Vem... 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 É comum pronuncia isso velho Sin... 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 Larr... Vamos chamar de grego mesmo que é mais fácil É o crossword grego Mas é um calango Então ele é Eslavo Chama de Dmitry É o Dmitry Referência Fazer um meme do Dmitry quando lançar o Warhammer 3 Não, porque eu queria jogar Warhammer 3 Ah, mas o Warhammer 3 lançou hoje Que? Lançou hoje Aí começa o Dmitry a dançar Só palminha, mãozinha pra frente Ah, ainda bem que não aumentou o exército Só veio me atacar de novo Uff Um último turno do dia Mas já? É, vai no meio de... Só matar esse corno aqui Cria do Abismo Caramba É, foi o que? Só matar meu exército, não é vendo? É Foi o que? Três indades, né? Ainda bem que recupera Ahn... Sombras de Albion Caralho Quando eu solto uma magia Com essa escola aqui dos Truth Sawyers Que é especial da facção Todo o mapa aliado ganha 20% de resistência a ataques à distância Meu amigo, sim A magia de Albion conjura uma famosa névoa da sua terra natal Envolvendo seus guerreiros aliados, protegendo ele de projétil Ah, faz sentido Se a gente tivesse esse mago desde o início né, ia ajudar um pouquinho É, pior que tinha Eu só não sabia se tinha magia customizada aí Tem, isso que é mais legal ainda Ahn... Armadura, bisoliados ao alcance e todo mundo inabalável Nossa... Eu vou chamar de Tecovadores É escutado nas mentes dos seus guerreiros Invocando seu senso de honra E dando eles uma esperança Nas situações mais desesperadoras Boa Morga, morga, morga Precisamos localizar o exército maior deles Você já vai peitar o maluco de frente assim? Entendi Tá nada aqui ainda, calma aí Provavelmente tá na cidade morada Tá, esse aqui que eu quero Tem um Nagarro e um em Se eu atacar ele, ele ficar sem exército E não se preocupar de perder as outras cidades E aqui embaixo temos a coluna de Rotec Vem pra cá Da sua carruagem bolada Tem renda aí? 4.000 Por turno? É Metido Isso é? Tava 2.800, aí eu coloquei o canhão pra saquear ali E chegou pra 4.000 Só queria parar com a Morgan pra trocar algumas unidades dela Mas não tem como Por que? Porque eu tenho que destruir esses elfos que eles me ataquem Ah, tá Mas depois o exército dela vai ter só as caçadoras e espadachinhos Um pouquinho caro, né? Então Por isso que eu tô evoluindo a cidade, conseguindo renda A gente vai lá, na caia, só no próximo turno Dá um soco nessa montanha aí, derruba tudo, velho Seu aliado tava atacando ali um monte de combate, ele ganhou aparentemente Ah, sério que você vai começar a recrutar aqui? Ah, esse aqui é outra tribo Ou é a mesma? É a mesma tribo que você tava atacando O que você tá recrutando, homem? Ataca aqui, homem Tô vendo? Ataca aqui, caroia Apesar que eu podia atacar também, meu Deus Então, né Não dá pra recrutar mais nada, né? Nossa, leva muito tempo Bom, acho que não vou recrutar, não Seria um bom treinamento pro Nakai Jr. atacar essa cidade Deixa eu só tirar o Calambo Colocar um Instagodonte Antigo Acho que não é uma boa ideia, porque eu já tô no negativo Agora que eu vi ali, tá no negativo Ele tava querendo pegar outro exército Pegue esse aqui, que é mais barato Tem que ir na cajinha É coisa que põe um Baciodon de motor solar Hã? É coisa que põe um Baciodon Era... vamos falar? É de magia Não magia, é... Regimento Renomado Regimento, é Eu vou esperar Eu achei que tava fora da cidade essa unidade É que se eles não atacarem algum sozinho vai ser difícil Difícil, mas não impossível Eles tão com muralha Então fica mais fácil ainda pra você Hã? Fica mais fácil ainda pra você se tiver muralha Por quê? Porque só tem ali, ó De infantaria preocupante, nós temos 6 Vamos ver Tem muralha mesmo, tem certeza? Sim, equipamento de circo disponível Os monstros você consegue bater bem no portão Porque você tem bastante monstros também Ele tem 10 infantaria boa aqui Abjeto, blindado, caladona de dano e frenesia Abjeto não tem armadura 85 Armadura? Sim Aí guerreiro do caos ele tem 5 Tem bastante calangra, né? Calangra não vai bater guerreiro do caos Esse aqui é só exército fraco Ah, mas fica aí que acho que no próximo turno ele ataca Tá vindo com outro exército ali Do exército do lado de fora ali Ele não quer mais me dar dinheiro É quase um co-op de 3 jogadores com seu vassalo Já que ele é útil É É, às vezes Depois da tecnologia mais 5% de desconto em todos os exércitos Essa facção desses elfos que tá ali com aquele Stormrider Parece difícil de jogar também Ela tem uma penalidade bem absurda Quem? Eu não lembro o nome do cara ali Mas é uma facção de elfos nobres de mod Que tem ali no sul da Lústica Eles começam ali na costa Eles tem umas penalidades Não lembro se é só Igual o Norsk Ele só pega o povoado costeiro Se não me engano O objetivo dele é restaurar as colônias dos elfos nobres Que antes eles tinham colônias pelo mundo todo Ah é, tem os von Karsten também pra atacar ali Sim Acordaram, acordaram Puta merda Finalmente, mano Demorou 20 turnos É o milagre do Mr. President Caraca Parecia até outro cara aí que não tava aí antes O culto de Sotrek foi atacado por Cidadela do Crepúsculo É guerra War War, it's fantastic Onde tá esse Guerreiro do Caos, velho? Como assim? Ah, a facção do Guerreiro do Caos tá ali em cima ainda Só que tipo, não tem nenhuma cidade lá em cima Não tem nenhum exército ali em cima Porque você passou por lá é tudo A cidade que a gente viu morreu Ele deve tá lá naquele deserto Não, mas você foi até lá Você pegou as duds Não, mas dá pra entrar no deserto Assim, mas eles não iam ficar parados lá Não faz pergunta difícil Não duvide O que tem pra fazer lá? Tem nada Nenhum baralho tem pra jogar Essas montanhas aí dos vampiros é muito legal quando você tem a corrupção acima de 50% Desse caveiro? É Fica tão bonitinho as caveiro Parabéns pra quem esculpiu uma caveira desse tamanho O cara olhou a montanha assim, visão empreendedora e falou Hummm, vou fazer uma caveira gigante aí que o olho brilha, vai ficar da hora Vai ficar maneiro Vai valorizar o terreno aqui É, eu ia jogar com ela né, com a Cizarina Tinha esquecido Cizarin Katarin Butha Mais uma referência à russa A Rússia Fred, my friend Cizarin Katarina foi quem expandiu o Império Russo ao seu maior tamanho It's a glorious day in Russia Esse ataque russo é muito bom Melhor que o meu Só não sei fazer em português, em inglês é mais fácil Por que russas falam como isso? Exatamente assim Vai me atacar, é tio? Vamos lutar ou quer recuir? É, se você ganhar essa aí você não vai conseguir bater na guardiça inteira Então você sai perdendo Só que se você ganhar, seu assassinato também bate no resto, sei lá É, vai recuar do espaço, velho Recuar do Warhammer, é assim que funciona Melhor se, tipo, agora você tem que encostar numa montanha ali, tá vendo? Se você atacar um cara, encostar numa montanha, ele recuar, ele dá a volta na montanha inteira Porque, tipo, ele tem que andar pra trás, mas não tem como Aí ele vai pro lugar mais perto atrás, que é o outro lado da montanha Faz sentido É muito bugado Eu acredito Eu acho que o trailer do... 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 da Bretonha é muito ridículo Ah, não, que isso Aí acabou a copia aqui, gente O cara vem me ofender o trailer da Bretonha, mano O cara apanha no meio do trailer